Mano, vou pular em mil Deixa eu cair aqui, rapaziada Vai ter uns carinha caindo aqui, eu acho, mano Não é possível, não Em mil, filho, tem que vir, né? Tem que vir uma tropinha sempre pra cá Fazer aquela baguncinha, ó Pegar uma tiradeira, se não me engano, ó O cara pegou uma arma dele, não põe um ali Mordou já, porque veio de bocão Uma mini-use ainda, tá? Mini-use roubadíssima Meu Deus, troco Como é que tu vai morrer também, filho? Pensando que tu vai escapar de... Escapou, troco, deu, mano Triple kill Escapou, foi de nada, menino Morri Squadra kill Eu que jurei que não notava Quebrei a cara assustada Não fui o coração que amoleceu Ela saiu, Jail desceu Os caras rodou aqui, hein Os caras vêm tirar um teto aqui, filho Não deu outra Mano, eu vou ter que trocar de roupa, troco Falar pro meu pai pegar uma camisa preta pra mim lá, mano A blusa tá muito ruim, velho Tá enganchando lá os de pé de minha blusa, troco E eu não quero alargar ela Descendo até o braço, tá ligado? Vou ligar pro meu pai aqui Oi, pai, tudo bom? Tudo bom, e você? Pai, pega uma camisa preta lá em cima, mano Eu tô jogando de blusa E a blusa tá prendendo no mousepad, tá ligado? Fechou Beleza, vou pegar lá Valeu, valeu, pai Aí, ó Geofones Apelones Nome da fera Mano, matei os caras E eles não brotaram mais pra cá não, hein, troco Então vou meter o pé, mano Vou jogar lá pro barracão A ver se nós pegamos umas moedinhas Chat Brasil Vocês gostaram, troco? Quando nós fizemos aquela live lá do Chat Brasil O bagulho foi brabo, hein Eu não sei como que a live não deu ruim, mano Tipo assim, nós foi ligeiro também, né De nós botar uma fotinha em cima e tal, mano Porque senão aparecem umas paradas erradas E aí esquece, fi A live cai na hora O canal toma ban Nossa, o bagulho é mó burocracia, troco Tem que tomar cuidado, fi Senão Dá ruim Vem seu Discord Mano, o boca O boca tá no Discord, eu acho, hein, troco A boca dá pra jogar, fi Olha lá dele O homem é chatíssimo Mano, nossa senhora Tô muito bem agora Tô benzão de loot Vou entrar no meu Discord aqui Ô, maravilha Oi Oi, que delícia Vai Ô, maravilha Oi Oi, que delícia Vai Rapidamente ela vai descendo Essa novinha do medo Tá toda, tá, toda, tá, toda, tá, toda, tá Toda, 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 se exibido Dá Dá risadinha pra mim Quem lembra dessa música aí, cara? Mó hype, né, mano? Musiquinha da hora, fi Essa skin, mano Essa skin tá muito linda, viado Que isso, tô apaixonado por essa skin aqui, droga Já é, deixa ali em cima Eu vou trocar, mano Tá ruimzão pra jogar Ah, talvez Ah, mas eu aumento o ar Não, precisa não Nem sei onde tá saindo da pele Botei pra lavar a chia Sendo com a minha zoca Aí tá chegando o cara de carro Bem na hora que eu ia trocar a blusa, droga Ah, mano, o cara tá de nicha, viado Ai, que mentira, o cara tomou capa aqui Ai, meu lado mudou, velho O cara tomou capa Por que você não droga dessa moto aí, miserável? Eu quero ver você droga dela Olha isso, viado Meu Deus do céu, mano Vocês é doente, mano Um monte de tiros do que é lugar E o cara andando de moto Você pode uma porra dessa Vou trocar de blusa aqui rapidão, droga Voltei, voltei, família Marceiro, você morreu muito Você não sabe disso, mas você já morreu muito, tá ligado? Ah, o cara botou seu R7, me deu capa ainda Falei que você morreu muito Você não botou uma fé em mim Ah, esquece, filho Eu já tava amassando Com aquela blusa que tava prendendo mousepad Imagina agora, troca Imagina agora, bebê Você não tem nada, né? Você só veio só me atormentar aqui mesmo, né? Você só veio só atormentar o Nobras Vambora, hein, família 16 casão na live Oxi, parece que eu vi alguém Uma 16 casão Não, uma 16 não Já tá com 16 já, filho Vocês são bra... Ai, tô escutando alguém Ah Eita porra, menor Caralho Ah, eu fui batizar ele Nossa, troca Foi mal, não era pra matar ele Não, mano Eu dei dois capas nele? Que isso? O cara tomou dois capinhas Antes de deitar e morreu, troca Vê se pode uma coisa dessa Foi mal, criança Foi proposital ou não, mano Eu juro Eu juro que eu não te amo Porque eu amo Quem gosta de um pagode? Olha, olha lá Esse aí gosta de um pagode, ó É no pagode Caralho Caralho, rapaziada Tava cantando Felizão, filho Do nada o menor Me deu uma diop Na minha cara, rapaziada Na minha cara Bateu na minha cara, família Toma Por que vocês estão Tão risada aí, cara? Nada de engraçado Nisso aqui não, família Ela foi humilhado Humilhado Meu Deus do céu, filho Não, eu tô esperando Ela atirar em outra pessoa Mas eu acho que, mano Ela conseguiu me dar capa mesmo, né, troca? Acho que eu tomei um capinha Não tomei um capa de alp Não, ou será que é hack, troca? Eu tô esperando dar outro tiro Tá ligado? Pra nós ver Se, pô, nós morreu de boteco Ou ser hackzinho, entendeu? Mas acho que nós morreu de boteco mesmo, hein, troca? Será que foi de boteco, mano? O que vocês acham? Família, tamo quase batendo 15 casão de like Deixa o likezão aí, só bora Não vai atirar em ninguém, mano Já voltei Inscreva-se no canal e ative as notificações Eu publico muitos Videos Todos os dias há aqui no canal Com as melhores novidades e clipadas históricas Então ative o sininho e Segue a gente para juntos ultrapassarmos a marca de 100 mil inscritos Antes de 2024 Conto com a sua ajuda Então ative o sininho e ative o sininho 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 Então ative o sininho e ative o sininho